Estamos de volta. Vamos falar de uma discussão que está acontecendo aqui na nossa região, especificamente na capital, o aumento no valor da corrida de táxi. É uma possibilidade, por enquanto. De acordo com a proposta, o custo da bandeira comum passaria dos atuais R$ 4,60 para R$ 5,50. A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano abriu uma consulta online para registrar a opinião dos taxistas sobre a alteração no valor do serviço. O assunto ainda vai passar pelo Conselho de Mobilidade, antes de seguir para a mesa do prefeito, que vai tomar a decisão final pela homologação ou não do reajuste. A última alteração dos preços foi feita em 2015. Está desatualizado por conta do combustível, manutenção, peças de carro, e aí a gente sabe. Mas também, por outro lado, é preciso refletir, talvez os taxistas façam isso, que existe uma concorrência muito intensa neste momento com os motoristas de aplicativo. E a gente sabe que os taxistas já perderam muito espaço nessa história, desde a época em que foi homologado o último aumento. A gente sabe que eles melhoraram o serviço, melhoraram as frotas, os carros estão mais confortáveis, o atendimento melhorou. Mas com essa disputa intensa, talvez neste momento, com a inflação acima dos 10%, talvez não seja uma boa alternativa subir o preço, que pode espantar outros clientes que ainda utilizam esse serviço. Mas aí cabe a categoria, decidir se isso vai ser válido ou não, levando em conta também os gastos que estão muito altos.